Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra mais um tutorial de maquiagem artística. Fala sério, canal tá recheado de maquiagem artística nesse ano, né? Isso é só o começo. A maquiagem de hoje foi inspiração numa gringa que eu vou deixar o nome dela passando na tela. A maquiagem ficou exatamente igual a dela, mas o conceito eu quis fazer diferente. Eu quis fazer uma coisa mais trash, mais terror. Então eu complementei com acessório, lente de contato, enfim. Eu espero muito que vocês gostem. Já começa aqui o vídeo, deixa o seu like, seu comentário pra mim que é muito importante. O engajamento de vocês é o que faz o canal crescer e é o que faz a gente derrubar esse bug do YouTube. Então comenta aqui embaixo, hashtag bug YouTube nunca mais. Pois é, então bora pro tutorial que eu sei que vocês estão curiosos pra saber como é que eu fiz essa cabeça cortada ao meio. Bom, amores, eu já estou com a pele preparada, tá? Então eu vou fazer só um olhinho aqui junto com vocês, algo bem básico. Porque eu quero que essa maquiagem tenha esse ar mais glamuroso nos olhos, tá? Então eu vou pegar essa palhetinha aqui da Ruby Rose, ó. Mas pode ser a palheta que você tiver em casa tranquilamente. E vou só fazer um olhinho aqui esfumado pra encher a sobrancelha, aplicar cílios postiços, tudo o que a gente já faz naturalmente, tá? Então eu vou acelerar essa parte do vídeo, porque não é intenção da maquiagem. Bom, maquiagem dos olhos feita, esse é o resultado. Se você não quiser fazer, não precisa, tá? Fica de acordo com o que você quer no resultado final da sua maquiagem artística. Agora é a hora de aplicar a careca. A minha careca, ela é de látex, tá? Que ela tem uma grande diferença das carecas de Hollywood, que são as carecas que somem na pele, que elas são feitas de outro material. A de látex é mais difícil de... A de látex é mais difícil disfarçar a emenda da careca pra pele, tá? Então eu vou aplicar e se vocês quiserem um vídeo só falando sobre careca, como aplicar, como retirar, qual a careca que eu uso, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo específico pra vocês, tá? Mas agora eu vou aplicar e já volto com ela aplicada, porque demora um pouquinho. Bom, amores, careca aplicada. Agora eu vou vir igualando o tom de pele. Eu vou utilizar a base normal, a base que eu usei no rosto, misturada com um pouquinho de diluidor pra ficar mais fácil de cobrir tudo, tá? Então eu vou colocar aqui na minha plaquetinha as bases e vou começar a aplicar em tudo, inclusive nessa divisão, que eu já apliquei um pouco de pó, mas eu também vou aplicar bastante base, tá? Bom, careca totalmente igualada com o tom de pele. Vocês podem ver que ainda dá sim pra ver, né, a diferença da careca pra pele, mas não tem problema. Nessa maquiagem eu não vou me importar tanto com isso, porque a gente vai aplicar sangue ainda e o sangue dá uma disfarçada em tudo, fica muito mais natural. Bom, agora nós vamos fazer a divisão, né, da cabeça que vai estar mais alta, enfim. Pra isso eu vou utilizar a cola Spirit Gun da Criolan pra poder colar a massa pra ela durar mais tempo. Mas antes de fazer essa colagem eu vou vir com o lápis branco, vou marcar aqui mais ou menos o meio, ele não precisa ficar 100% simétrico, tá, gente? Só marcar o meio pra ver onde a gente vai aplicar a massa. Bom, dei uma marcada aqui de leve e agora eu vou começar a aplicar a minha massa Slug. É ela que vai fazer a diferença. Na verdade eu vou aplicar a Spirit Gun primeiro. Vai entrar massa em todo o meio, tá? Então eu começo aplicando aqui, ó, na linha que nós fizemos. E também vou aplicar mais pro ladinho, onde nós vamos aplicar essa massa mais alta. Na cabeça vai ser essa parte e no queixo vai ser esta parte. Então ele vai dar uma sustentabilidade pra nossa massinha. Bom, então como espátula é um processo, gente, de paciência, tá? Porque é realmente a construção de uma nova cabeça com massa. Então tem que ir olhando no espelho, ver onde falta mais massa, enfim. Eu vou começar aplicando aqui na cabeça e depois eu vou vir para o meio. E nessa maquiagem especificamente nós vamos utilizar muita massa, tá? Então o ideal é que você tenha a massa Slug, a maior. Vende lá na minha loja, tá, gente? O link da loja tá aqui no box de informações. Que a gente vai fazer essa cabeça nessa região aqui mais alta. Então tem que entrar bastante massa aqui. Ó, vocês conseguem ver que a gente já começa a conseguir um volume maior desse lado? Com a própria espátula molhando ela na água, eu já vou dando uma moldada aqui, ó. Pra entender melhor esse desenho. E entender como que ele tá funcionando, onde tá faltando massa, enfim. Tá vendo? Ele tem que ter continuidade. Senão a gente começa a criar uma cabeça meio torta. Então eu vou moldar aqui rapidinho com os dedos. E vou alisar, começar a alisar, nivelando ele pra minha cabeça. E o meio eu vou afastando aqui, ó. Pra fazer como se realmente tivesse cortado e tivesse essa parte da cabeça maior. Bom, aí eu moldei já essa parte. Pra mim já é o suficiente. Depois talvez eu acrescente um pouquinho mais de massa. Agora eu vou vir fazendo um pouquinho de massa naquela linha que nós construímos. Só que aqui é muito farelo. É só pra dar continuidade, tá? Aí eu vou moldar... Esse raralinho de massa que nós aplicamos. E vou com a espátula molhada... Criar aqui, ó. Uma linha. Uma linha de visão. Só pra dar continuidade. E no queixo do lado de cá, eu também vou fazer uma proeminência pra dar ainda mais a impressão de que a nossa cabeça foi cortada aí ao meio. Bom, criamos aí essa falsa sensação que a cabeça tá aberta, que o queixo também tá caído. Agora nós vamos impermeabilizar tudo com látex. É muito importante você impermeabilizar com látex pra sua massinha não ressecar e não cair. Principalmente porque ela tá bem mais alta e aqui também bem mais baixa. Então ela não tem muita sustentação, tá? Então eu vou impermeabilizar com látex tudo, umas duas ou três camadas, porque essa é uma maquiagem que tem muita massa. E aí vou secar com o secador. Dá pra acelerar esse processo de secagem com o secador, tá? E vou voltar pra gente continuar a área da pintura. Bom, seguinte, tudo devidamente impermeabilizado. Agora nós vamos novamente igualar o tom de pele. Pra isso eu vou utilizar mais base e vou aplicando aqui onde nós aplicamos o látex, tá? Então vamos tirar esse branquinho aí do látex e vamos começar a igualar novamente toda essa careca. Uma dica muito preciosa pra você que trabalha com slug, com látex. Não aplica nada em pó em cima do látex, tá? Porque senão vai marcar e vai ficar feio. Então tente sempre usar produtos mais emolientes pro acabamento ficar mais bonito. Então eu apliquei a base, mas não aplico o pó pra selar. Agora eu vou vir com essa paleta que quem é antiga aqui do canal já sabe que eu uso ela há muitos anos. É uma paleta de sombras cremosas. Mas você pode usar batom, você pode usar pigmento slug, você pode usar aquela torrezinha da Color Make. Você pode usar o que você quiser, tá? Eu vou vir no vermelho e vou criar a linha que vai dividir, né? Vai dividir a nossa cabeça. Pra isso eu vou utilizar um pincel bem fininho que eu vou pegar aqui. E aí vou pegar o vermelho. E vou criar mesmo essa linha, ó. Lembra a divisão que nós fizemos com a massinha? Então é pra isso, ó. E vou levar até lá atrás, tá? Na verdade, na verdade, essa maquiagem nada mais é do que uma ilusão de ótica, né? Já fica bem bacana assim. Mas eu vou continuar essa linha. Vou pegar um outro pincel e agora com um tom de vermelho mais amarronzado Eu vou vir marcando e dando mais profundidade também. Deixando assim mais borrado, mais assimétrico. Feito isso, gente, a maquiagem tá quase finalizada. Eu acho que a maior dificuldade nessa maquiagem é você trabalhar a massa slug, né? Então agora é hora do sangue. Eu vou utilizar o sangue artificial da slug. E o sangue nessa maquiagem vai ser bastante usado. A gente vai fazer ele escorrer, a gente vai espirrar sangue em volta também. Eu vou começar espirrando com um pincelzinho de sobrancelha. Vocês sabem que eu gosto. É uma técnica que eu gosto. É uma técnica que é muito utilizada. Porque quanto mais sangue na maquiagem, mais real fica a sua maquiagem também. Então vou colocar aqui num potinho que eu não sei qual porque eu não peguei. Calma aí. Bom, vou colocar aqui na tampinha da minha paleta mesmo. E eu vou começar espirrando sangue na maquiagem. Eu vou tapar minha blusa pra não correr o risco de sujar. Tapei aqui minha blusa, coloquei o microfone pra fora e vou começar a espirrar sangue. Depois que eu espirrei bastante sangue, eu vou vir com aquele pincelzinho fininho. Vou aplicar sangue aqui na divisão. E vou também fazer esse sangue escorrer. Então vou pegando aqui sangue e vou fazendo mesmo ele escorrer de alguns pontos. Bom, feito isso, eu vou finalizar com lente de contato com meus acessórios e volto com o resultado final pra vocês. Bom, amores, maquiagem finalizada. Coloquei esse acessório que eu mesma fiz. Coloquei também lente de contato cega e esse é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você ainda não me segue no meu Instagram, lá sai o challenge dessa maquiagem que tá incrível também. Então corre lá pra me seguir. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.